Vamos às urnas neste domingo, mas com um objetivo diferente. Vamos escolher neste 1º de outubro 2.115 conselheiros tutelares para a gestão 2024 e 2027 no Paraná. Eles integrarão os 423 conselhos tutelares do Paraná. Fomos conversar com o promotor da Vara da Infância e Juventude de Pato Branco, Dr. Jackson Xavier, para finalizar as orientações à comunidade sobre o processo eleitoral para a escolha dos conselheiros. Neste domingo, dia 1º de outubro, horário das 8 às 17 horas, o local será a Escola Municipal Rocha Pombo, será um único local de votação. Em relação aos documentos necessários para que o cidadão possa exercer o seu direito de voto, deve comparecer ao local munido de um documento pessoal de identificação com foto e o título eleitoral. O promotor de justiça lembra que, apesar de ser uma eleição com finalidades específicas diferentes para a escolha de cargos políticos, as regras no campo da ética serão as mesmas. Os eleitores podem, no dia da votação, expressar o seu candidato de preferência, de maneira reservada, de maneira sigilosa, mediante o uso de boné, broche, camiseta, bandeiras, etc., desde que, obviamente, isso não cause tumulto no local de votação. E dentre as condutas vedadas está a boca de urna. Então, a gente orienta, desde já, os eleitores que irão exercer o seu direito de sufragio no domingo de que, logo após conclua o seu voto, volte para a sua casa, né? Está proibido, obviamente, a compra de votos, o transporte de eleitores. Aquela prática que, infelizmente, acaba se tornando muito comum nos últimos anos, e isso acabou abrandando um pouco, que é o derramamento de santinhos na antevéspera da eleição, no dia anterior à eleição, todas essas condutas estão vedadas, assim como o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, o abuso do poder religioso, enfim, essa série de condutas que já nos remetem às eleições, aos cargos do Legislativo e do Executivo, que estamos mais ambientados. Em Pato Branco, o presidente do Conselho Tutelar recebe uma remuneração de R$ 4.105,00, e os outros quatro membros recebem R$ 3.310,00. Eles ainda devem ter dedicação exclusiva ao cargo. São os conselheiros tutelares que recebem notícias sobre violações contra direitos das crianças e adolescentes, e por esta razão são a linha de frente no trabalho de proteção das crianças. Por isso, é muito importante que o eleitor vote consciente. É extremamente importante que a população participe desse movimento, desse momento democrático, que conheça os candidatos, que procure conhecer os candidatos, seus projetos, as suas experiências profissionais na área de proteção aos direitos da criança e do adolescente. E o Conselho Tutelar é isso mesmo, é isso mesmo, é o órgão que está nas ruas, atendendo as nossas crianças, os nossos adolescentes, em situação de risco, e que, portanto, caso a população entenda que aquele candidato é o candidato melhor preparado, é este candidato que, posteriormente, vai exercer esse trabalho social tão importante na defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Obrigado.